Tete, você é a melhor irmã do meu. Queria lhe dizer essa noite que você vem iluminando a minha vida há quase 12 anos. Você me faz rir, mas não sei qual é a graça que tem você esmurrar minha barriga, gravar vídeo caído no chão e postar. Com você eu aprendi a ter confiança. Te amo muito. Um diamante, quanto mais ele é lapidado, mais valioso ele fica. Então lê os sofrimentos da vida, as provações da vida, são pra lapidar a gente, pra gente conseguir ir mais longe, pra gente conseguir brilhar mais. Brilhar tanto quanto você brilha e quanto você ilumina a vida da gente. Te amo, filha. Você é tudo pra mim. Existem vários tipos de amor, né? Com o amor fraternal, que é o amor de irmão. Existe o amor do pai, do filho para os pais. Agora o amor dos pais para os filhos é um amor diferente. E estou a poder sentir com o Matheus e com o Letícia. Muito obrigado. Eu vou te ver com o Matheus e com o Matheus. She speaks, I wish we all could ever try to see the world through her eyes And I can't deny it She sees the world so differently She doesn't believe before she speaks I wish we all could ever try to see the world through her eyes